O Rostangeiro não quer sair do meu país Mas ele tem que ter uma autorização para cá ficar Já foi pedir ao patrão, deu-lhe muito dinheiro Ele ficou sem o dinheiro e sem autorização Pois, ficou sem as duas coisas, ele também é um bocado burro Já despeguei noventa contos ao divulgado Mas ele ficou com o dinheiro sem acelaração Eu quero uma declaração muito bonita Eu quero uma declaração muito bonita Eu quero uma declaração muito bonita Eu quero uma bonita, muito declaração